Como trocar o seu nome no Facebook? Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o Tirei Piponé e você está no Tirei Tutoriais. Se você já gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, é gratuito e me ajuda muito. E vamos lá, o primeiro passo obviamente é abrir o seu Facebook. Como você pode ver aqui, eu estou usando a aparência do Windows, quer saber como? Tem um vídeo já mostrando como faz. Ok, vou abrir meu Facebook, já estava lá, vamos voltar aqui no início. Você primeiro vai clicar aqui na sua fotinha no canto ou três tracinhos. Em alguns celulares vai estar de um jeito, outros de outro. Então você vai arrastar para baixo e vai clicar em configurações e privacidades. Depois você clica em configurações, aguarda carregar. Aqui tem vários recursos bem legais, tá? E o que você precisa é informações pessoais. Aqui está o nome, a informação de contato, confirmar a identidade e o herdeiro, que é quando você falecer. Ok? Então você clica no seu nome. Aqui vai estar o nome, nome do meio e o sobrenome. Caso você queira colocar outros nomes, como nome de registro, apelido e afins, é só clicar aqui embaixo e clica em conferir alteração. Quando você clica em conferir alteração, o Facebook vai mostrar. Mas lembrando, você só pode alterar a cada 60 dias. Ok? Gostou? Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado! Até a próxima e tchau!